Capítulo 141 a 146 Mikoto e eu decidimos realizar uma simulação de batalha de combate com os alunos de Shizu. Para ser honesto, Mikoto ou eu poderíamos vencer esses garotos sem soar muito. Então, por que ela sugeriu que nos uníssemos contra eles? Bem, por exemplo, não acho que as crianças aceitariam muito bem vencer solo em condições tão injustas. Seria um pouco melhor se parecesse que eu precisava de ajuda. E não é como se eu pudesse ficar de fora também. Por mais que pareça que estou tocando minha própria buzina, isso é principalmente sobre mim. Fui eu que prometi a Shizu e salvar as crianças e fui eu que tomei as medidas necessárias para cumprir essa promessa. Portanto, eu deveria ser o único a terminar isso. Pelo menos, é isso que estou obtendo do processo de pensamento de Mikoto. Ela é orgulhosa e não ficaria feliz se acabasse de terminar meu trabalho para mim. Seria como roubar os holofotes. Mais uma vez, esse é o processo de pensamento dela. Com toda a honestidade, não me importo que outra pessoa pegue meu trabalho e o termine. Quero dizer, isso significa menos trabalho para mim então. Quanto ao motivo de Mikoto querer se juntar a mim. Asterisco fagulha asterisco. Mikoto. Agora então, eu me pergunto o quão fortes esses espirralhos são. Você realmente acha que Mikoto gostaria de ficar de fora de algo assim? Quanto à Ilha, as crianças acreditam que ela tem a idade dela, então confiam mais nela do que em mim, então ela não está brigando. Embora eu tenha voltado à minha forma normal pareço mais com um adolescente, mas eles não se importam. Devo usar minha forma de cara legal de novo. Ilha, comece. Ops, agora não é a hora. Primeiro, Kenya imediatamente avança enquanto desembainha sua espada. A chama cobre a lâmina, deixando um rastro de brasas no ar. Olhando para trás, os outros alunos não estão se movendo. Parece que eles concordaram em ir apenas um de cada vez. He he. Eles estão olhando para nós. Mikoto, só você? Mikoto pergunta a Kenya enquanto dá um passo à frente. Kenya, eu sou forte o suficiente. Vou ganhar isso sozinho. Mikoto, não é uma boa decisão. Ela levanta a mão com dois dedos apontando para o Kenya. Ela move os dedos para cima, fazendo com que pequenas faíscas de eletricidade apareçam na espada de Kenya. A espada então começa a voar para fora de seu alcance no ar. Kenya, o que? Sua espada cai facilmente na mão de Mikoto enquanto ela pega no ar pelo aperto. Mikoto, uma pequena sugestão. Eu vi como você usa essa espada como um método para canalizar suas chamas. Não se limite apenas a isso. Mikoto diz brincando enquanto inspeciona a ponta da espada em sua mão. Kenya, calha a boca. As técnicas de Shizu Sensei são as melhores. Mikoto, mas Shizui não apenas colocou fogo em sua espada e girou, não é? Verdadeiro. Shizui foi fundida com o espírito maior e frite. Ela poderia fazer muito mais do que acenar com um bastão flamejante afiado. Kenya olha para Mikoto com olhos que ameaçam derramar lágrimas e serra o punho. Ele então se vira para seus companheiros e grita. Kenya, pessoal, me ajudem um pouco. Alice, Yari Yari, você não tem jeito, não é? Alice diz enquanto encolhe os ombros com um sorriso provocador. Kenya, calha a boca. Essa velha bruxa roubou minha espada. Ofuki. Mikoto, velha bruxa. Himuru Mikoto, acalme-se. Eu tento aplacar o Mikoto zangado que felizmente escuta. Nesse interim, os outros quatro alunos ficam ao lado do Kenya e preparam seus próprios ataques. Galé reúne suas magias amarelas nas palmas das mãos e forma raios de energia, prontos para disparar a qualquer momento. Ryota baixa seu corpo enquanto circula lentamente as magias dentro de seu corpo. Ele é mais um berserker, surpreendentemente. Ele pode aumentar suas habilidades físicas, mas perde sua racionalidade. Por causa disso, ele não vai usá-lo ainda. Chloe mostra o livro ilustrado que ela sempre carrega. Não tenho certeza, mas parece que ela está usando isso como um meio temporário para lançar magia. Alice tira algumas pelúcias de debaixo de seu cabelo comprido. Eu juro que todo personagem de anime tem um martelo nas costas ou algo assim. Ela joga essas bonecas no ar e elas começam a flutuar. Se bem me lembro, ela é uma espécie de mestre de marionetes. Quanto ao Kenya, ele apenas fica lá. Kenya, um, posso pegar minha espada de volta? Mikoto, um? Sim, claro. Mikoto casualmente controla a espada para voar para o Kenya, cravando-se no chão a seus pés. Sem nenhum drama, ele tira a espada do chão e a aponta para nós. Olhando para eles, posso ouvir a música tema dos Vingadores ao fundo. Mikoto e eu olhamos para eles com sorrisos divertidos em nossos rostos. Rimuru. Vamos? Mikoto, nós devemos. Eu então avanço em direção aos alunos enquanto Mikoto acena com a mão enquanto a eletricidade faísca em torno de seu corpo e no chão perto dela. A areia de ferro começa a se acumular ao redor dela antes de disparar contra os alunos ao meu lado. Quero dizer, Mikoto não pode usar seu raio aqui. É um raio. Você não pode esperar que as crianças se esquivem dessa merda. Galé lança seus raios de energia para frente com força suficiente para romper uma parede reforçada magicamente e Ryota enlouquece, fazendo com que seus olhos fiquem vermelhos e uma aura verde o cerque, dando-lhe uma sensação poderosa e selvagem. Kenia levanta sua espada, acendendo-a novamente. Independentemente do conselho de Mikoto, não é como se ele pudesse aprender a utilizar o fogo fora do que está acostumado no meio da batalha. Ele começa a balançar sua espada, enviando ondas de chamas escaldantes em minha direção. Alice controla seus fantoches para avançar e impedir meus movimentos. As marionetes se movem com tais velocidades que teriam causado problemas ao seu veterano aventureiro de rank B. Se ela estivesse controlando algo mais letal, ela facilmente se tornaria um exército de um homem só, mesmo que não tivesse uma habilidade única. Quanto a Chloe, ela começa a cantar. Um círculo mágico azul se forma em seu livro. A água se acumula ao redor dela, fluindo suavemente pelo ar como se ela estivesse criando arte. Mas isso apenas mostra quanto controle ela tem sobre seu feitiço. É algo que até mesmo um mágico veterano acharia difícil de fazer. Os tentáculos de água disparam em minha direção. Se as runas no círculo mágico estiverem corretas, está é a mesma habilidade da prisão de água que ela usou no anime. Isso me prenderia em uma esfera de água antes que ela pudesse escolher destruir meu corpo com lâminas de água. Como liquidificador. Que criança assustadora, e se bem me lembro, seu talento está tanto na esgrima quanto na magia. Um espadachim mágico, em outras palavras. Todas essas crianças são poderosas, não é bom subestimá-las, especialmente com minhas estatísticas físicas restritas do meu limiter ringue. Chego até os alunos e a areia férrea me protege de tudo que eu não quiser evitar. Eu confio em Mikoto. Rimuru, devo me divertir um pouco. Eu digo com um sorriso. Mikoto corresponde ao meu sorriso atrás de mim e ilha apenas face paus. Ranga está apenas sendo Ranga, fanboy de mim. E então começamos a bater em todos eles. Estou brincando. Ainda assim ganhamos. Já faz uma semana desde que os alunos tiveram uma batalha simulada comigo e com Mikoto. Desnecessário dizer que nós os derrubamos. Eles não podiam nem tocar em nossas roupas. E isso quer dizer alguma coisa, já que tenho roupas bem esvoaçantes que me fazem parecer legal. As roupas de Mikoto não são tão esvoaçantes, então eles tiveram ainda mais dificuldade com ela. Fisicamente sou melhor que Mikoto. Eu sou um maldito Ori de Slime, uma raça a par dos True Dragons. Obviamente estou melhor, especialmente porque ela é apenas humana. Não, espere, ela evoluiu para uma iluminada não faz muito tempo. É o próximo estágio de Hillman. Consente sendo o estágio final depois disso. É semelhante aos estágios de evolução do Monstro de Imagem, Demon Lord Seed e finalmente True Demon Lord. A Anne, em Ligener também é conhecido como Seed e depende da tradução. Para se tornar um iluminado, é necessário algum treinamento extenuante, mas... Bem, Mikoto é forte o suficiente como é e com sua habilidade única, Limit Breaker. Ela passou suavemente para esse estágio. Na verdade, se Ilha não tivesse me avisado eu nunca teria percebido. Eu me pergunto o quão forte ela é agora. De qualquer forma, estou saindo do assunto. Já se passou uma semana desde a batalha simulada com os alunos e nós os esmagamos. Ilha terminou impiedosamente a batalha uma vez que 10 minutos se passaram em Mikoto e eu tivemos que passar os próximos 10 minutos tentando acalmar as crianças e impedi-las de chorar. Nenhum de nós é bom em lidar com crianças. Não temos ideia do que diabos fazer além de falar baixinho e coisas assim. Enquanto eu estava confortando Chloe, ela se acalmou rapidamente e não sei porquê. Felizmente, Ilha nos salvou e animou o resto das crianças para nós. Depois disso, reafirmei minha promessa de salvá-los assim que se acalmassem e isso finalmente os levasse a confiar em nós. Ao longo da semana, gostaria de pensar que nos aproximamos muito. Neste momento, estamos todos sentados em uma grande colina com vista para a capital real de Ingracia de longe. As nuvens são escassas e o vento fresco sopra suavemente sobre nós, retendo o calor do sol do meio-dia. Não é nem muito quente nem muito frio. A temperatura é perfeita. Ilha e eu estamos ensinando a jogar xadrez mágico demonstrando um jogo. É um jogo que eu inventei. Rimuru. É basicamente como o xadrez normal. Você começa, Ilha. Ilha. Tudo bem, eu movo o peão para D5. Ilha diz enquanto move sua peça. Ela então se vira para os alunos assistindo ao lado. Ilha, veja, as regras são como no xadrez normal. Rimuru. Você ativou meu trap card. Ilha. Bem, eu afundei seu navio de guerra. Rimuru. Eu rolo Nat 20 e lança mísseis mágicos enquanto adoto sua tribo de Goblin. Ilha. Eu atacei com minha vanguarda, acionando dois gatilhos críticos no meu drive check. Rimuru. Eu toquei minha esfera de batalha de espelho e caso oito danos ao seu rosto. Não espere, ao seu Skirtle. Mikoto. Uh, isso não deveria ser xadrez? Mikoto intervém enquanto a confusão e a empolgação nublam os rostos dos alunos. No entanto, Ilha e eu estamos em uma batalha de inteligência muito envolvente, então não tenho espaço para responder. Rimuru. Droga. Estou em apuros. Eu murmuro para mim mesmo enquanto encaro o tabuleiro de xadrez com um olhar intenso, pensando em todas as possibilidades que eu poderia usar para sair dessa situação. Ilha. Agora mova sua última peça patética, Oninshan. De repente, tenho uma ideia. Uma forma de vencer. Eu sorriu. Rimuru. Meu tabuleiro não tem peças patéticas. Mas tenho exodia imparável. Uma ilusão de exodia em miniatura aparece sobre o tabuleiro de xadrez. Ilha. Impossível. Ninguém nunca foi capaz de invocá-lo. Mikoto. Ok. Agora estamos apenas jogando Yu-Gi-Oh. Ela pegou a referência. Rimuru. E isso é checkmate. Ilha. Eu perco. Não fazia ideia que Oninshan jogava xadrez tão bem. Ilha faz beicinho enquanto seus olhos brilham com lágrimas. Rimuru. H-M-P-H. Como eu disse, você tem muito a aprender, minha querida irmãzinha. Eu digo enquanto aponto de cabeça para Ilha com um sorriso gentil. Ela era uma boa adversária. Ilha enxuga os olhos com a manga e olha para mim. Ilha. Sério? Rimuru. Umu. A-N. Isso tudo foi uma referência de no game no Life in 7 Minutes. É um vídeo engraçado pra caralho. Procure no YouTube. Foi feito por Jiguki. Enquanto isso Mikoto está se perguntando o que diabos aconteceu enquanto os alunos estão olhando animadamente, ansiosos para jogar. Eles ainda não sabem jogar. É muito complicado. Hanga está dormindo um pouco afastado em sua forma menor enquanto Shizu está dormindo em seu pelo em cima dele, os dois enrolados. Hanga foi apresentado às crianças pouco depois da batalha simulada, e embora estivessem um pouco assustados, rapidamente gostaram dele. Shizu e Hanga ainda discutem de vez em quando. Rimuru. Um. Sentido universal captou uma grande assinatura mágica se aproximando rapidamente. Mikoto também sente isso enquanto nós dois olhamos na direção oposta da cidade. Kenya Rimuru-sensei, o que há de errado? Kenya expressa a pergunta na mente dos outros alunos. Todos eles olham preocupados para nossas ações estranhas. Bem, infelizmente a percepção não é o meu forte. Posso sentir que uma grande massa de sem magia está se aproximando, mas está a mais de 200 quilômetros de distância. Não posso dizer exatamente o que é, a menos que se aproxime. Bem, está se movendo a uma velocidade tal que devo ser capaz de dizer o que é em cerca de 10 segundos. Rimuru. Está chegando. Eu só queria dizer isso para caramba. Asterisco roa a ar. Asterisco. Um rugido feroz entra em nossos ouvidos, aquele que inspira medo em todos os seres que podem ouvi-lo. É o rugido de um predador de ponta. Um dragão. Bem, não que eu dê a mínima para isso. Uma runa simples também pode proteger as crianças e toda a cidade atrás de mim do efeito de status de medo que o rugido teria. Eles ainda ouviram isso embora. Rimuru. Ilha. Eu digo com uma voz séria enquanto olho para o horizonte, um ponto preto se aproximando rapidamente. Ilha. É um dragão do céu. Um dragão do céu? Um desses não apareceu na série original também? Alice. Um dragão. Galé. Aqui. Hiota. Oh, que vamos fazer. Os alunos começam a entrar em pânico um pouco. No entanto, antes que qualquer outra coisa aconteça, Mikoto coloca a mão na cabeça de Alice, que era a mais próxima dela. Mikoto. Não se preocupe, eu posso lidar com isso facilmente. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer outra coisa. Rimuru. Não. Deixe-me lidar com isso. Eu digo com um sorriso. Mikoto. Você quer lidar com isso? Rimuru. Sim. Quer dizer, é um dragão. Matar um deles é a porra de um sonho tornado realidade. O ponto no horizonte está se aproximando rapidamente. Mikoto acena com a cabeça e dá um passo para trás enquanto eu tiro Yamato do meu estômago, glutone, e lentamente o desembainho. Eu largo a bainha no chão e seguro o aperto de Yamato com as duas mãos, levantando sobre minha cabeça. Eu desativo o efeito do limiter ringue, devolvendo todos os meus poderes apenas para este ataque. Minhas magias explodem, criando uma aura prateada que atinge dezenas de metros de altura, queimando descontroladamente com força suficiente para que todos os humanos sensíveis à magia na cidade a sintam facilmente e comecem a cagar nas calças de terror. As crianças foram poupadas disso. Asterisco roa a ar. Asterisco. O dragão ruge novamente. Desta vez, é ainda mais alto. Você pode ver sua figura a olho no agora. É um grande dragão ocidental, mas sua construção é bastante fina, obviamente priorizando a velocidade sobre a defesa e a força. A velocidade em que está voando faz com que o vento se pressurize à sua frente. É totalmente preto, mas você pode ver seus ameaçadores olhos amarelos. Rimuru. Olhem bem crianças. Esta é uma fração da verdadeira força do seu sensei. Eu não precisava dizer isso, mas se eu conseguir marcar mais alguns pontos legais, também posso, certo? Minha aura se dispersa, ou melhor, é absorvida pela lâmina. Ele brilha com uma luz prateada. Rimuru. Aap. Com um grito derruba o Yamato. De repente, todos os sons desaparecem. O dragão que se aproxima rapidamente, os gritos dos soldados da cidade enquanto se preparam para a batalha, tudo se foi. Asterisco cantar, asterisco. Apenas o som da lâmina cortando o ar e os próprios tecidos do espaço podiam ser ouvidos. O céu então se divide em dois verticalmente. Embora seja fino, você pode ver a escuridão do vazio, pois o espaço não tem mais controle sobre essa área. No entanto, como um sonho, o espaço imediatamente se recompõe e se estabiliza sob minha habilidade única, espatial rouler. E o dragão? Foi engolido pelo vazio, desaparecendo para sempre. A bainha de Yamato sobe do chão em minha mão aberta enquanto eu embainho sua lâmina. Asterisco clique asterisco. O punho atinge a bainha e os sons retornam. Mas mesmo assim, ninguém disse nada. Rimuru, mudança de banimento. Eu sussurro. Um movimento inspirado no protagonista de Shimai Maou, Bazar Atojou. Seu banishing shift poderia banir qualquer coisa para o espaço da dimensão zero. Acabei de substituir aquela dimensão zero pelo vazio encontrado entre os mundos. Claro, é exagero, mas... Isso foi incrível. No entanto, enquanto Rimuru estava comemorando interiormente, ele perdeu a complicada emoção persistente nos olhos de Mikoto enquanto ela olhava para as costas de Rimuru. O reino de Farmuz. É um reino decentemente grande e com força militar razoável também. Ele também detém muito poder político através das nações ocidentais. Por quê? Isso porque é o único país com uma rota conectada à nação armada de Dwargon. Por causa disso, tem o monopólio de todos os produtos feitos por Dwargon. Dwargon é uma nação conhecida por seu poderio militar, bem como por seus produtos de alta qualidade e técnicas avançadas, e Farmuz é o único país que tem um suprimento constante de seus produtos. Eles então vendem esses produtos por um preço altamente inflacionado. Por causa disso, eles ganharam uma tonelada de dinheiro. Na verdade, a única razão pela qual Farmuz não está em dívida agora com a quantidade de dinheiro desperdiçada em coisas desnecessárias é por causa do dinheiro ganho com esta rota comercial. E essa rota de comércio monopolizada agora está em risco devido ao aparecimento de uma certa cidade de monstros na Floresta de Jura que potencialmente poderia forjar, uma nova rota para Dwargon. Farmuz teme muito pouco. Mas Avalon, a cidade dos monstros, isso os assusta. Na sala do trono do castelo no centro da capital real de Farmuz, várias pessoas se reuniram para discutir o assunto. Todos eles são figuras de alta classe do reino. Uma nação de monstros. Ha! Não me faça rir. Mas é verdade. E esta nação está localizada na Floresta Jura. Minhas fontes também dizem o mesmo. Mas isso não é a pior parte. A pior parte é que eles não são hostis aos humanos. Nani. Hum? O que significa Nani? Não sei. Esses eram os tópicos sobre os quais os nobres na sala estavam conversando. No entanto, eles não eram estúpidos. Eles já sabiam dessa informação. Na realidade, eles estão tentando sondar os outros em busca de informações para ver quem terá vantagem na próxima conversa. Normalmente, isso duraria muito mais tempo. Mas o assunto desta vez poderia ser considerado uma emergência. Assim, as conversas sérias começaram. Esta nova cidade é amigável para a humanidade e é bastante avançada, se as armas e armaduras que o novo campeão Yon e seu grupo estão usando são de algum indicador. Já ouvi falar deles. Todo o equipamento deles é de grau raro com graus únicos aqui e ali. E o próprio Yon tem um conjunto completo de armadura de grau único com uma arma de grau único também. Sério. Tal equipamento poderoso foi feito por uma nação de monstros. Armas e armaduras de nível único podem ser consideradas tesouros nacionais para pequenos reinos. E embora a Farmuz não considere as armas únicas como tesouros nacionais, elas ainda são muito valiosas e devem ser reservadas apenas para alguns poucos. Se Rimuru ouvisse essa conversa, ele provavelmente iria rir e cagar colheres e garfos de qualidade única apenas para ver a expressão em seus rostos. Além disso, ouvi dizer que esse país também produz roupas incrivelmente finas usando seda rara. Além disso, a comida que eles comem também é única. Dizem que seu alimento básico, um pãozinho, é especialmente requintado. Penzinhos de carne para a vitória. Técnicas artesanais de altíssimo nível e acesso a recursos que podem causar guerras. Imagina se tivéssemos uma coisa dessas. A ganância passa pelos olhos de todas as figuras na sala, incluindo o Rei Silencioso. Essa cidade pode abrir uma nova rota para Dwargon, não há dúvida. Se isso é verdade, então. De fato, nossa situação financeira está em risco. Embora seja pequena, vários comerciantes já deixaram Farmuz para esta nova nação. E a taxa quase certamente aumentará se nada for feito. Isso envia uma onda de comoção pela sala do trono. A figura sentada no trono que ficou em silêncio todo esse tempo levanta a mão. As outras pessoas na sala se acalmam e o Rei começa a falar. Aene. Esqueci o nome dele e acho que ninguém se importa com ele, então vou chamá-lo de Rei. King, então o que devemos fazer é simples. Só temos que remover essa ameaça antes que chegue a esse ponto. A partir de agora, o conhecimento desse lugar não é comum. Se fosse para desaparecer, não há muito que alguém poderia fazer para defendê-la, mesmo que fossemos. Ele não termina a frase, mas todos na sala já podem ver as intenções do Rei. O Rei é um homem ganancioso, mas também cuida de seu reino. Se ele pudesse adquirir a força às especialidades de Avalon, ele poderia ganhar ainda mais dinheiro para si e para seu reino. Mas meu rei, com certeza deve ser incrivelmente difícil atacar um lugar desses. Nós simplesmente não podemos poupar forças para fazer uma coisa dessas. De fato, se quisermos atacar esta nação de monstros, devemos mobilizar todo o nosso exército. Mobilizar todo o exército para atacar outro país é praticamente implorar a qualquer nação hostil para atacá-lo. Isso os deixará em um estado altamente vulnerável. Meu rei, fiz o que aconteceu com a Santa Igreja. Alguém fala com uma sugestão. Isso faz com que conversas animadas se espalhem pela sala. Todo mundo sabe que a igreja é hostil aos monstros. Se uma potência como a igreja fosse ajudar o reino, em vez disso, Hazen, o assessor de maior confiança do rei e chefe real feiticeiro, intervém. Sua velha voz se espalha pelo corredor. Hazen, entramos em contato com a igreja, mas eles designaram o país monstro como não hostil e, portanto, se absterão de provocá-los. A menos que mostrem hostilidade primeiro. O que? A igreja fez isso? Foi realmente um evento sem precedentes. Mesmo para Hazen e o rei, quando ouviram pela primeira vez a resposta da igreja, eles também ficaram estupefatos. Então, Hazen, ah, não precisa se preocupar. O rei já encontrou uma solução. Embora ele tenha dito isso, é mais como se a solução encontrasse o rei. E esta solução revelou sua presença. Uma aura avassaladora que exige respeito, medo e admiração. Uma figura escura estava parada no canto vestindo nada além de preto. Seu rosto estava escondido pelo capuz, apenas sua boca podia ser vista. Asterisco fagulha asterisco. Relâmpago escuro arqueou ao redor de seu corpo. Este relâmpago inspirava pavor em qualquer um que olhasse para ele por muito tempo. Ele sorri. A primeira etapa de seu plano estava completa. MC POV. Rimuru? Certo. Vamos salvar suas vidas. Alunos, oh! Os alunos torcem com entusiasmo. É hora de encontrar Ramiris novamente. Faz um dia desde que matei aquele dragão do céu. Não aconteceu muita coisa desde então. Como salvei quase todos naquela cidade matando aquele dragão, muitas pessoas queriam me ver. Eles queriam se encontrar comigo antes de descobrir meus segredos e me chantagear para trabalhar como escravo para eles para sempre. Ou, isso é o que provavelmente teria acontecido se eu deixasse minha identidade vazar. Quero dizer, eu realmente me soltei naquele momento. Minha aura estava queimando para o mundo ver. A pressão da minha aura era suficiente para nivelar a cidade muitas vezes se eu deixasse. Eu não, já que as crianças estavam perto de mim, mas você entendeu. Como consequência, também havia muitos interessados em fazer contato com o ser que poderia emitir tal aura. Ele salvou a cidade de um dragão furioso. Obviamente ele é um cara legal. É o processo de pensamento deles e, portanto, não tenho medo de simplesmente matá-los. Mas graças ao poder onipotente das runas, aquela situação que, provavelmente, teria acontecido foi evitada. A minha identidade e a de todos que estavam comigo estava escondida. Além disso, mesmo que esse evento não tivesse acontecido, eu não gosto de interação social de qualquer maneira, então me poupe por favor. Ah, e também ganhei um título de Dragon Slyer. Eu quero que Mikoto seja meu dragão se é que você me entende. Graus graus. Asterisco fagulha, asterisco. Asterisco tosse asterisco. Em qualquer caso, eu fudi o dra, espere não. Eu matei o dragão e as crianças realmente me admiram agora. Se eu dissesse que era um herói, eles acreditariam em mim. Eu não disse isso embora. Sei que não sou um herói, nem quero ser, obrigado. No momento, estamos na sala de aula da classe S e Mikoto está atrás do pódio do professor ensinando matemática aos alunos. Mikoto, você já aprendeu suas multiplicações de 5x anteontem, agora é para o seu 6x. Por alguma razão, quando é ela que está lá em cima com suas calças e meias quentes, a matemática não parece tão ruim. Chloe Misaka-sensei, eu tenho uma pergunta. Mikoto, S sim. Mikoto gagueja e Chloe faz sua pergunta. Parece que ela ainda não está totalmente acostumada a ser chamada de Misaka-sensei. Ela sempre se sente tonta por ser chamada assim. Eu sou do mesmo jeito. Há uma sensação estranha que surge em meu peito sempre que alguém me chama de sensei. Rimuru-sensei, soa muito bem. Quanto a mim, estou sentado no fundo, cuidando da minha vida. Ilha está sentada com Chloe e Alice, ajudando a última a fazer suas multiplicações. Eu deveria pedir ajuda a ela mais tarde para não parecer um idiota. Não, espere. Minhas habilidades de cálculo aumentaram muito desde o meu tempo como humano. Posso facilmente resolver multiplicações agora. Haha, eu sabia que não precisava de escola. Hanga está dormindo na minha sombra como sempre e Shizu está de volta a Avalon. Algo sobre uma perturbação na força. Acho que ela assistiu muito Star Wars e queria uma desculpa para sair e consertar qualquer bagunça que ela fez antes de vir para cá. Os alunos ficaram muito tristes com a partida dela. Eles aceitaram muito bem a nova Shizu e a própria Shizu se apegou às crianças. Isso porque as crianças deram a ela muita comida deliciosa. No final do dia, Rimuru, certo. Vamos salvar suas vidas. Alunos, oh! Os alunos torcem com entusiasmo. É hora de se encontrar com Ramiriz novamente para obter alguns espíritos maiores e fundi-los aos alunos. Também tenho uma proposta interessante para ela. Eu também me pergunto o que ela está fazendo com Jarvis. Bem, ele é praticamente o mordomo ideal com um corpo incansável. Ele deve ficar bem. Provavelmente. Todos nós saímos para a abertura na frente da escola. Minha sombra se expande e Hanga pula dela. Hanga mestre. Hanga me cumprimenta enquanto faz aquela coisa ofegante que os cachorros fazem enquanto seu rabo abana em velocidades que Inata só pode esperar alcançar. Rimuru, Hanga? O que há? Hanga, por favor, deixe-me nos levar ao labirinto. Oh! Asterisco inspira fortemente entre os dentes asterisco. Rimuru! Hum, mas... É um pouco longe, e eu não quero ficar sentada com tudo isso, então eu estava pensando em apenas nos teletransportar para lá. Eu digo nervosamente enquanto coço a parte de trás da minha cabeça. Eu me sinto mal por sempre negar Hanga assim. Hanga, estou ciente mestre. Mas eu sei a localização do labirinto desta vez, posso nos levar até lá. Por favor, permita-me fazê-lo. Hanga muito aprendeu a se teletransportar com sua afinidade com o espaço. No entanto, como ele não conhecia os lugares para onde eu precisava ir, ele não podia se teletransportar para lá. Mas agora que ele já esteve no labirinto antes, essa história mudou. Um sorriso se espalha em meu rosto. Rimuru! O que, você já pode se teletransportar tão longe? Você cresceu, Hanga. Eu digo enquanto esfrego Hanga por toda a cabeça e atrás das orelhas. Hanga, ah, esse é o ponto. Bem ali, bem atrás das orelhas. Eu pego ilha, Mikoto e surpreendentemente Chloe fazendo beicinho para Hanga com olhares de ciúmes. Rimuru! Asterisco tosse asterisco certo. Então você pode nos levar até lá Hanga? Hanga, ó claro mestre. Recuperando-se dos meus mimos, ele se afasta alguns passos de nós e fecha os olhos. Seu pelo branco ondula enquanto as magias se reúnem ao seu redor. No momento, ele está se conectando a uma área perto de seu destino antes de abrir o portal. Alguns segundos depois, seus olhos amarelos se abrem brilhando com as magias. Hanga, avô! Graças a Deus eu coloquei algumas runas de ocultação ao redor da área primeiro, ou então eu teria soldados do reino na minha bunda neste momento. Só os pãezinhos de carne podem me salvar então. Ele uiva e o portal ganha vida. É grande o suficiente para caber facilmente em todos nós e parece decentemente estável. O suficiente para permanecer aberto sem suporte por mais de 5 minutos. Rimuru, incrível Hanga. Como esperado dele. O teletransporte é simples para mágicos de alto escalão neste mundo, mas abrir um portal que permite viajar de um lado para o outro é outra coisa. É literalmente abrir um rasgo no espaço e prepará-lo para que não desmorone no meio do caminho, o que requer muita energia para fazer. Hanga aceita meu elogio enquanto seu rabo abana tão rápido que estou surpreso por ele não ter causado um vendaval local como costumava fazer. Enquanto isso, Kenya, Ryota, Galé, Alice e Chloe estão olhando para Hanga com entusiasmo. Kenya, isso foi tão legal. Isso é o que estava em suas mentes quando eles correram e o cercaram com olhos brilhantes. 1. Eu deveria ter aberto o portal? Devido à grande distância percorrida pelo portal, Hanga recuou temporariamente para minha sombra. Não está sobrecarregando ele de forma alguma, mas suas magias foram drenadas um pouco e descansar na minha sombra que está encharcada em minhas magias é a maneira mais rápida de se recuperar. Ele deve ficar bem daqui a pouco. Todos nós oito passamos pelo portal e nos encontramos na caverna subterrânea que contém a entrada do labirinto. O sol da tarde brilha suavemente na caverna iluminando a vegetação neste lugar aparentemente mítico. Eu ainda não tenho ideia de como a porra da luz chega aqui. Talvez haja uma foto de Jesus escondida em algum lugar lá em cima. De qualquer forma, as crianças ficam maravilhadas com essa cena. Algo assim só pode ser encontrado em um mundo de fantasia. São cenas como essa que às vezes parecem que este mundo não é tão ruim assim. Mas ei, eu não sou do tipo filosófico. Alice, ei ei, o que são essas coisas? Chloe, provavelmente é uma pipa de Lia butterfly. Eu li sobre isso em um livro. Ilha, é um macho. Dá para ver pelas manchas nas asas. Alice, ah, é verdade. As meninas estão falando sobre borboletas, plantas e outras coisas interessantes. Enquanto isso, Rimuru, como você acha que vai provar? Kenya, provavelmente crocante. Hiota, não, seu interior pode ser diferente. Galé, você tem que se lembrar de cozinhá-lo. Rimuru, certo. Você não pode comer Los Cruz. Fomos influenciados por um certo dragão relâmpago lolly que come tudo, e agora estamos nos perguntando como seria o gosto de certas coisas. Eles realmente amam o mangá do meu mundo. Aene, Kana é a melhor garota do Dragon Maid e ninguém pode me fazer mudar de ideia. Estou tentado a enfiar uma daquelas borboletas na boca, mas levei uma leve pancada na cabeça de um leque de papel. Asterisco saque. Asterisco. Mikoto, não coma. Rimuru. TCH, você não é divertido. Eu faço beicinho. Aene, nojento, enquanto esfrego minha cabeça onde o leque de papel bateu. A borboleta voa. Onde ela conseguiu o ventilador em primeiro lugar. Mikoto. Você pode comer o que quiser, mas as crianças não podem. Rimuru. Por quê? Não é como se aquelas borboletas fossem venenosas. Eu uso comunicação de pensamento e contato meu Google portátil. Rimuru. Hey Ilha, essas borboletas são venenosas? Ilha, um pouco. Se um humano normal os comer, eles vão ficar com dor de estômago, mas nada sério. Mikoto está olhando para mim com um rosto vazio. Suas sobrancelhas se erguem, me julgando silenciosamente. Ela ouviu minha conversa? Não, não tem como. Foi através da comunicação do pensamento? Isso é uma intuição assustadora. Rimuru. Asterisco tosse asterisco. Eles têm corpos fortes. Teria sido bom, provavelmente. Em frente. Eu apressadamente abro as portas do labirinto e corro para dentro para escapar do olhar de Mikoto, quase perdendo seu sorriso provocador. Mikoto, pessoal, estamos indo. Vamos. Mikoto reúne as crianças e todas elas me seguem pelas portas. Em vez dos corredores escuros do labirinto que eu esperava, estamos em uma longa ponte de luz cercada pela escuridão. Este é o caminho que Ramiriz nos levou enquanto ela se preparava para a nossa visita da última vez. Rimuru. Ela estava nos esperando? Um sorriso se espalha em meus lábios. Eu me pergunto o que ela está planejando agora. Alguns minutos depois. Ilha, Oninshan. Eu acho. Rimuru, sim. Ela não está esperando por nós e provavelmente nem sabe que estamos aqui. Mikoto, mas é possível? Ela não sabe tudo o que se passa em seu labirinto? Rimuru. Bem, considerando de quem estamos falando. Mikoto, Ilha e eu ficamos em silêncio. Mikoto. Sim, isso faz sentido. Ryota, um Rimuru sensei. Quem é essa pessoa de quem vocês estão falando? Ryota avança e pergunta. Eu penso na minha resposta. Ela é uma mentirosa arrogante, narcisista compulsiva, preguiçosa e covarde que na verdade é uma garota divertida para se passar o tempo. Seria a descrição mais precisa para ela, mas... Rimuru. Ela é uma amiga. Vou deixar por isso mesmo. Para Ramiriz, é melhor você mesmo conhecê-la. Ryota, então, hum, por que estamos aqui? Mikoto. Ela vai nos ajudar com seu problema de longevidade. Isso faz com que os alunos explodam em sorrisos. Mas primeiro, preciso chamar a atenção dela. Rimuru, Ramiriz. Saia daqui antes que eu dispare outro Kamehameha. Eu grito para o vazio. Não há como Ramiriz perder isso. Kenya e... Rimuru sensei pode usar Kamehameha. Alice, você quer dizer do Drag Soul Ball? Os outros meninos estavam olhando para mim com olhos brilhantes. Eu esperava que eles soubessem, mas não esperava que Alice também. Rimuru. Espere, o que você acabou de dizer? Drag Soul Ball? Porra, é isso? Kenya sim. É sobre esse menino com rabo de cachorro que sai em uma viagem para coletar as bolas de cobra que podem realizar qualquer desejo. Você não sabe disso, Rimuru sensei? Asterisco inspira asterisco. Rimuru. Pobres crianças. Quem poderia ser tão cruel com essas crianças inocentes para enganá-las dessa maneira? Lágrimas ameaçam cair dos meus olhos, mas meus pensamentos são interrompidos por uma nova voz. Ramiriz. E? Rimuru. Você já voltou. Sua voz ecoa em minha cabeça. Chloe. Telepatia. Parece que todo mundo também ouviu. Rimuru. Do que você está falando, claro, estou de volta. Ramiriz. Eu pensei que você iria desaparecer por anos. Mikoto dá de ombros. Mikoto. Isso soa como algo que ele faria. Rimuru. Oi. Isso é rude. Eu não iria simplesmente desaparecer. Eu pelo menos deixaria um bilhete ou algo assim dizendo que fui buscar leite. Ramiriz. De qualquer forma, espere um momento. Depois de dizer isso, Ramiriz cortou a conexão e foi fazer suas próprias coisas. Sonji Pob, doze minutos depois. Ramiriz. Tudo bem, terminei. O cenário muda e nos encontramos em um lugar diferente da sala circular onde apaguei o Elemental Colossus, quer dizer, onde o Elemental Colossus desapareceu. Este lugar é como uma sala do trono, mas diferente. Seu projeto arquitetônico geral é como o de uma sala do trono, um grande salão com vários pilares que sustentam os telhados. No entanto, em vez de estandartes, vejo trepadeiras, folhas e todo tipo de vegetação natural revestindo as paredes, pilares e tetos. Os próprios pilares parecem ser feitos de troncos de árvores que ainda estão crescendo, enquanto os galhos sustentam o teto. Pontos de luz flutuam pelo local, acrescentando ainda mais a sensação mítica. Olhando mais de perto, percebo que na verdade são fadas. No final da sala, um trono vermelho e dourado fica imponente. Sentada no trono está uma certa fada familiar. A diferença de tamanho entre os dois é quase cômica. Ela tem uma aura amarelo-dourada natural ao seu redor com olhos e cabelos da mesma cor. Suas asas de fada e orelhas de elfo são um sinal revelador de sua raça, especialmente com o tamanho pequeno dela. Ela sorri com gratidão para as crianças que estão olhando para ela com admiração. Agora, ela está exalando nobreza e graça, que surpreendentemente se encaixam bem nela. Ela abre a boca. Mas eu interrompo. Rimuru, certo, deixe-me apresentá-lo. Ramiris, esses são os alunos de quem eu estava falando. Apresento as crianças a Ramiris antes de me virar para encarar os alunos. Rimuru, e crianças. Isso é comida de emergência. Ramiris, ei. Rimuru, ei. Ramiris, ei, seu nandaio. E sua aura graciosa foi imediatamente quebrada. Estava aqui. A habitação do espírito. É o lugar onde os espíritos habitam. Gênio do caralho, eu sei. Em todo caso, este é o lugar onde as crianças vão chamar alguns espíritos, então vou fundi-lo com eles para salvar suas vidas. Mole, mole. Chegamos aqui depois de uma boa conversa com Ramiris. Para Mikoto, Ilia e eu foi um tipo de conversa para recuperar o atraso, onde apenas resumimos o que aconteceu enquanto estávamos fora. Os alunos, por outro lado, aproveitaram a chance para se aproximar de Ramiris. Quero dizer, eles nunca viram uma fada antes, eles são muito curiosos. Ramiris também pulou de seu trono e começou a pairar por todo lugar. Ela não está acostumada a ficar sentada em apenas um lugar por muito tempo. Terminamos de conversar e ela nos trouxe aqui para a morada dos espíritos. Como eu pensei, está em um espaço totalmente diferente, como minha dimensão do espelho. Ramiris, Tada. O que você acha? Ramiris orgulhosamente estufa o peito, tentando obter algum elogio de nós. As crianças se impressionam facilmente. Kenya, uau. Ryota, tão legal. Alice, é tão grande. Chloe, e tem tanta energia aqui. Galé, olhe para o chão. Como todos apontaram, este lugar era realmente incrível. É uma grande sala subterrânea, embora seja mais como uma caverna ou uma caverna. Digo, quarto, porque este lugar parece feito artificialmente. É um grande espaço aberto de cúpula com paredes feitas de pedra lisa que parece estar lá há séculos. Agora que penso nisso, este lugar provavelmente foi feito com espíritos da Terra. No centro está um grande pináculo de um material não identificado. Parece ser uma mistura de cristal e metal, provavelmente magistel. Parece muito valioso e tenho quase certeza de que uma pequena fração desse metal desconhecido valeria várias centenas de moedas de ouro em um leilão. Sem falar que essa formação natural tem mais de 100 metros de altura. Você também pode usar isso para entender o tamanho da sala em si. E finalmente ao redor da formação de metal cristalino está um amplo caminho feito de luz. Parece bastante fino, de modo que poderia quebrar facilmente mas é bastante resistente. Isso leva a uma plataforma de luz no topo da formação de metal cristalino no centro. E estamos todos parados na beira dessa plataforma exatamente onde o caminho termina. Ah, e Ranga está de volta. Ranga, asterisco são os ofegantes felizes asterisco. Este lugar também é iluminado decentemente por causa daquela maldita fonte de luz gigante no teto. Imagine mergulhar debaixo d'água e olhar para o céu através da superfície ondulada de uma piscina ou do oceano. É assim. A N. Eu não sei como as pessoas podem ver debaixo d'água no oceano sem óculos. Só tentei fazer isso em uma piscina, mas é possível no oceano? Honestamente, todo esse lugar é muito legal. Mas estou com medo do que Ramiris se transformaria se eu a elogiasse agora e inflasse seu ego a alturas inimagináveis. Então, Rimuru sim, é muito bom. Não é o melhor, mas é bom. Com toda a honestidade, a vista da colina em que o memorial de Shizui está localizado oferece uma visão muito melhor da moderna cidade de fantasia de Avalon. Olhar para aquela vista cercada por glicínias tem um charme único que este lugar não tem. Ramiris, Mu. Ramiris fazendo beicinho é algo que eu não sabia que precisava até agora. De repente tem um pensamento e olho para a esquerda e para a direita, procurando por uma certa pessoa. Rimuru. Ei, Ramiris, cadê o Jarvis? Eu não vi. Eu me pergunto onde ele está. Ramiris. Oh, ele. Ele está. Ocupado. Enquanto isso de volta à sala do trono, o trono vermelho e dourado sentado imponentemente começa a mudar. Ele gradualmente se transforma de volta em nosso familiar homem de ferro habitado por um demônio. Jarvis. Nunca mais vou me transformar em nenhum tipo de cadeira. Ai, minhas costas. Jarvis deita no chão enquanto esfrega as costas que de alguma forma ficaram doloridas com a transformação. Lógica do anime não questione. De volta à habitação do espírito. Rimuru. Certo, vamos pegar alguns espíritos. Alunos. Oh. Eu levanto minha mão e torço pela cópia dos alunos. Ilha balança para cima e para baixo, animada para ver como tudo isso acontece enquanto Mikoto é mais contido. Mas você pode ver a curiosidade brilhando em seus olhos. Eu não os culpo. Até eu estou muito ansioso para ver como tudo isso vai acontecer. Tudo acontecerá da mesma forma que no cânone ou algo mudará? Quem sabe? Ramiris. Certo, escute. Um por um. Você caminhará até o centro da plataforma e chamará os espíritos de lá. Ramiris diz enquanto aponta para o centro. Chloe, o que dizemos? Ramiris. Qualquer coisa está bem. Ajude-me. Ou vamos brincar. Pode funcionar. Inferno. Você pode até insultá-los. Você só precisa chamar a atenção deles. Bem, se você insultá-los, não haverá muitos isso iria aparecer. Porque eu sinto que você está falando por experiência lá. Ryota, será que eles vão vir? Ryota diz depressivamente. Kenya se aproxima dele e lhe dá um leve tapa nas costas. Kenya, tenho certeza que sim. Ryota. Sim. Ryota responde com um sorriso. Alice, sensei, eles virão, certo? Alice me pede uma confirmação. Rimuru sim. Não se preocupe. Vocês crianças, são incríveis, então definitivamente chamarão muitos espíritos. O que precisamos é de um espírito maior, porém, não de alguns espíritos comuns de classificação inferior. Essa é a parte difícil. Bem, mesmo que você chame apenas os espíritos mais baixos, eu tenho um plano B, não se preocupe. Eu respondo com um sorriso confiante. Essas crianças são de outro mundo, não há como não chamarem nenhum espírito. No anime, centenas de espíritos de classificação inferior apareceram para cada um deles individualmente, então não estou nem um pouco preocupado. O pior vem para o pior, eu vou fazer isso sozinho. Falando nisso, devo ter meu próprio espírito? Não. Eu não preciso de um, e não acho que haja um espírito lá fora que possa ser benéfico para mim, a menos que seja um dos próprios espíritos divinos. Mesmo assim, sou um ore de slime, também sou um espírito de nível mais alto. Na verdade sou eu quem deveria sair por aí fazendo contratos. Espera, parece uma boa ideia. Pena que não posso ser fodida. Mas, Rimuru, ei Mikoto, ilha, você quer um espírito também? Quero dizer, já que estamos aqui, você também pode. Mikoto piscou os olhos com surpresa, completamente sem esperar minha pergunta. Ilha mal pensa por um segundo antes de responder. Ilha sim. Ela grita enquanto levanta a mão. Eu sorriu e acaricio sua cabeça. Mikoto, preciso de um? Rimuru, bem, não é como se você PRS e S-asse de um, mas seria bom ter. Mikoto pensa nisso enquanto coloca um dedo no lábio. Ramiriz e as crianças estão curiosas sobre sua resposta. Ilha aparentemente já sabe o que ela vai escolher. Mikoto acena com a cabeça. Mikoto sim, acho que vou tentar chamar um espírito. Nome, Rimuru. Raça, origi slime. Proteção, crista do espaço. Título, espírito de nível superior, líder dos monstros, Oninshan, rei de Avalon, mestre dos Edpats, rei procrastinador, o quebranoses. Lodo socialmente desajeitado levemente Shune, matador de dragões, Rimuru-sensei. Mana, mana, Ilias Viel. Habilidades finais, Deus Ebut, Senhor da Gula, Aura Marda, Senhor da Criação Escatage, Senhor das Runas. Habilidades únicas, Spatial Ruler. Habilidades intrínsecas. Regeneração infinita, mudança de forma universal, sentido universal, replicação aprimorada, fio universal. Habilidades extras, ambição do Lorde, comunicação do pensamento, controlar elementos naturais, controlar magia, controlar gravidade. Resistências, cancelar dor, resistir ataque corpo a corpo, cancelar elementos naturais, cancelar doenças, cancelar ataque espiritual, resistir ataque sagrado, demoníaco. Equipamento, Yamato, Rafael, Skill Orb, Limiter Ring. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https 2 pontos barra barra www.patreon.com barra Kaioshi. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu p arroba treon. Muito obrigado aos meus Patronos Incríveis, Ben Phillips, Yomi Tancho, Kenny Nielsen, Aralds Murtizons. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!